E aí galera, beleza? Tranquilão, só de boa? É isso aí, família 13 reunida Desejar a vocês um feliz 2015 Que esse ano que chega aí pra gente Chega cheio de alegria, cheio de grana Cheio de paz, cheio de felicidade Muitos quilômetros rodados e menos perdas, né? Certo galera? Então é isso aí Fiquem com Deus, tamo junto Até o próximo vídeo, é nóis, valeu! Feliz Anovo!